A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 45 a 52 Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Deus faz alguns gestos para as pessoas entenderem. E elas ficam na superfície. Os discípulos ficaram impressionados com a multiplicação de pães. Agora, quando Jesus vem ao encontro deles sobre o mar, pensam que é um fantasma. Até hoje, muitos de nós, discípulos de Jesus, tantas vezes podemos aplicar à nossa própria vida aquilo que o Evangelho disse. Não tinham compreendido nada. E vejam como é fácil as pessoas pretenderem manipular a Deus. Deus a meu favor. Simplesmente para trabalhar segundo aquilo que eu identifico como meu interesse pessoal. E nós é que somos criaturas de Deus. Nós é que fomos feitos a sua imagem e semelhança. Eu quero pedir a Deus que nós tenhamos essa graça de compreender a palavra do Senhor e que o nosso coração não permaneça endurecido. Antes, enxerguemos as suas manifestações e não pensemos que eles sejam um fantasma. Deus não é um fantasma. Deus é Deus. Deus é presença. Deus é amor que vem ao nosso encontro. É palavra de vida eterna. Deus é amor que vem ao nosso encontro. Obrigado.